Itanhaém, litoral de São Paulo, o caso Josefa. Me dá a imagem da caseira Josefa de 57 anos, olha o que acontece com ela. Essa mulher, ela vai ser atropelada e o carro, quantos atropelamentos, né? O carro vem aqui de fora, né? Ele não tava na pista. Me parece uma estradinha de terra ali. Ó, vem cá, deixa eu contar pra vocês quem é a Josefa, vou mostrar a foto dela. Josefa, 57 anos, ela tem um problema na vesícula. E ela não pode fazer cirurgia por causa de uma alteração no coração. Então, sempre que ela sente dor, ela precisa ir até uma unidade de pronto atendimento pra receber medicação. Só que uma dessas consultas, olha aí o que aconteceu, ó. A Josefa tá atravessando a avenida, é atingida por um carro. Me parece um carro de luxo, né? Me parece um... Olha, coloca a imagem pra gente, pra gente ver novamente que carro que é. Põe no começo a imagem. Me parece uma SUV, uma picape, ó, um carro grande, ó. Ó, não sei se é um... Uma Mercedes, uma BMW, não sei. Ela cai, o motorista foge sem prestar socorro. O balanço geral encontra agora a Josefa. Ela tá indignada, ela vai falar com a gente, tá se recuperando. Mas ela tá indignada que a pessoa atropelou e foi embora. Isso é de uma covardia, né, minha gente? Balança a reportagem, vamos lá. Tá vendo essas duas pessoas que passam bem ao lado da passarela? Pois é, essa aqui é a dona Josefa. A caseira de 58 anos caminha em direção ao posto de saúde. De costas não faz ideia do que está prestes a acontecer. Quando eu virei correndo de costas, escutei aquele pá nas minhas costas. Nem tinha percebido. Mesmo com dores no abdômen, dona Josefa cruza a pista rápido e chega do outro lado da rua. Ela anda na mão da via, ou seja, na direção dos carros que estão ao seu lado, justamente pra minimizar o risco de acidentes. Mesmo assim, é surpreendida. Veja em detalhes o momento em que o carro atinge a vítima. Dona Josefa cai imediatamente e não consegue se levantar. Mesmo assim, o motorista da caminhonete branca acelera e foge. Covarde, aquele covarde. Aí sumiu, ainda foi embora. Revolta que ele não me socorreu, né? Devia ter parado, dado socorro. Não. Bateu, foi embora. Como é que consegue fazer isso? Colocar a cabeça e dormir, né? Sabendo que ele deixou uma pessoa lá no chão, sabe se ficou viva, se ficou... né? Os pedestres que testemunharam o acidente é que socorreram Dona Josefa. Ela machucou as costas, o braço e ficou com escoriações no corpo. Detalhe, a senhora estava a caminho do posto de saúde justamente porque estava com dores. Ela tem pedra na vesícula e precisa tomar remédio na veia toda semana até ter a liberação pra fazer a cirurgia. Olha, eu vou agora refazer o trajeto feito pela Dona Josefa naquele dia. Que ela pensou que seria atendida, né, como de costume, na unidade de pronto atendimento que fica no centro de Itaiaim, no litoral sul de São Paulo, onde nós estamos. A senhora trabalha aqui como caseira, trabalha e mora há 20 anos. Então a senhora saiu daqui mais ou menos umas 11 horas da manhã. Eu vou fazer o trajeto, refazer esse trajeto. Ela vai ficar aqui porque ela está sentindo ainda muitas dores, tá? Então ela saiu daqui e foi a pé. Ela faz isso toda semana. Saiu daqui, então ela veio e subiu na passarela. Fez esse exato trajeto aqui justamente pra não atravessar por baixo, né, pela rodovia. Ela atravessou pra poder chegar no ponto de ônibus que fica mais ou menos 200 metros pra frente. O que que acontece? Antônio, mostra pra mim aquele bueiro ali, na altura do bueiro ali, olha só. Então ela foi atingida como ela estava de costas e naquele momento só sentiu o impacto. E aí caiu no chão. Pra nós ainda que é da família, né, é desumano, é muito triste isso aí. Eu espero que ele veja essa imagem, que ele possa aparecer, né, pra tratar do que ele deve, né. Saber como ela está, saber o que ela está precisando, é o mínimo, né, porque acidentes acontecem. Se ele para ali na hora, dá o socorro pra ela, não ia estar acontecendo, né, essa repercussão toda, né. E por falar em caminhonete branca, nós mostramos aqui no Balanço Geral um outro caso revoltante, que também envolve uma caminhonete branca. A vítima, Delma, de 51 anos. O autor, ainda desconhecido. Depois de ser atingida pelo veículo no cruzamento, a motociclista é arremessada. O que choca é a frieza do motorista, que avança o sinal vermelho e foge, sem prestar socorro. Delma não resistiu aos ferimentos. É a revolta de saber que uma pessoa que comete esse acidente, chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir tranquilamente depois de causar um acidente como esse, né. Outro caso recente aconteceu em Anápolis, Goiás. O homem estava parado atrás de um carro estacionado, esperando os veículos passarem para poder atravessar a avenida. De repente, um carro em alta velocidade passa, atinge a vítima e o veículo estacionado. O homem dá uma pirueta no ar e cai com as mãos na cabeça. O motorista fugiu do local, mas foi localizado e preso horas depois. A vítima foi socorrida e levada ao hospital com várias escoriações pelo corpo, mas passa bem. Mas afinal, o que pode acontecer com esses motoristas-fujões? Se a vítima fica lesionada, vai responder pelo crime de lesão corporal, juntamente com o crime de omissão de socorro. Já se a vítima falece e o autor desse atropelamento foge, vai responder por homicídio, seja na modalidade culposa, não teve a intenção ou dolosa. Ou até mesmo o dolo eventual, se aquela pessoa que bebe, ingere uma bebida alcoólica, assume o risco de atropelar alguém e causar a morte. Apesar da dor e do trauma, Dona Josefa agradece pela vida. Sabe que por muito pouco não entrou para a triste estatística de vítimas de atropelamentos fatais. Agora, ela só quer que o motorista seja identificado e punido. Que alguém descubra quem é esse cara para ele não fazer com ninguém mais. Gente, atropelou? Para! Presta socorro! Ajuda! Ir embora, para mim, é um ato de covardia. O Armando me escreveu aqui, o Armando Mortoletti, diz que é um ator o carro ali, é uma picapezinha. Esses covardes, eles se acham impunes, então, cabe à polícia fazer a parte dela, identificar, processar, aprender o carro, caçar a carteira. Tem que fazer isso. Me dá o nome de uma pessoa que está presa por omissão de socorro nesse país. Se alguém me der um nome aqui de uma pessoa que está presa. Nem quem provoca um acidente de mata está preso. É isso, exatamente.